Quase no fim da semana do Dia das Mães e para comemorar a data, uma ação voluntária gratuita foi realizada em Governador Valadares. As participantes aproveitaram as atividades nos segmentos de beleza e saúde. A expressão dia de cuidar de mim caiu como uma luva nesta quarta-feira para essas mulheres de Governador Valadares. Teve hidratação facial, massagem rejuvenescedora, escova hidratante nos cabelos e muitas outras ações voltadas para a saúde e bem-estar. O objetivo é valorizar a autoestima do público feminino. Todos esses cuidados foram gratuitos. Eles fazem parte de uma ação social promovida pelo Senac em uma programação especial para comemorar a semana que antecede o Dia das Mães. A dona Marquise foi uma das modelos da tarde. O sorrisão no rosto dela dá o tom de felicidade. Amou o resultado. Adorei. Fiz escova, hidratação. A minha pessoal aqui é muita gente boa. E a menina que me atendeu é excelente. Maravilhosa. É bom que levanta muito a autoestima da gente também, né? Elas receberão atendimento de escovação de cabelo, higienização dos cabelos, pintura, na estética e higienização facial, né? Com esse cuidado, embelezamento da pele. E foram convidadas para receber este cuidado e este embelezamento durante esses dias que antecede o Dia das Mães. Os responsáveis por colocar a mão na massa durante a sessão de embelezamento foram os alunos dos cursos de Estética e Beleza oferecidos pelo Senac. Eles estavam sob supervisão dos professores. Como a diretora da instituição afirma, é a união entre a prática dos estudantes e o acolhimento às mamães valadarenses. O objetivo é promover para algumas mães da sociedade esse cuidado, esse dia de beleza, essa elevação da autoestima. E ao mesmo tempo, colocar em prática o que os alunos estão aprendendo, né? Isso mesmo, colocar em prática toda a teoria que eles aprenderam, né? Durante alguns dias que antecederam esse atendimento e realizar esse atendimento praticando mesmo com as nossas mamães.